Olá, boa tarde. O arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, confirmou em entrevista à Rádio Vaticano, neste domingo, que a missa celebrada pelo Papa Francisco na cidade será no Santuário Nacional. A decisão foi tomada depois de uma negociação entre a direção do Santuário e uma equipe que se responsabiliza pela agenda do Papa. Dom Damasceno disse ainda que, apesar da Basílica receber cerca de 15 mil pessoas, os fiéis poderão rezar com o Papa no momento em que ele for para a tribuna, na área externa do Santuário Nacional. Francisco também ficará próximo dos fiéis quando utilizar o Papa Móvel, entre a Basílica e o Seminário, onde deve rezar e descansar. Os deputados da Frente Parlamentar da região metropolitana estão hoje em Taubaté para discutir a saúde. Eles visitam os hospitais regional, universitário, passaram amanhã reunidos. O repórter Márcio Correia acompanhou e tem mais informações. Márcio. A reunião começou por volta de 9 horas da manhã e por mais de 2 horas e meia, os deputados assistiram os diretores do hospital regional e do hospital universitário apresentarem um balanço dos três primeiros meses de integração entre essas unidades aqui de Taubaté. O número de internações subiu 20% e mais 20 milhões de reais ainda serão investidos na ampliação e expansão do hospital universitário. Mas a principal preocupação dos parlamentares é com relação ao pronto-socorro de Taubaté, que sofre com a superlotação. Apenas no mês de maio, 61 pessoas morreram na unidade. A diretora regional de saúde, Sandra Tutirrache, disse que ainda devem ser abertos, neste mês de julho, 60 novos leitos hospitalares no HU, justamente para tentar aliviar a situação do pronto-socorro. Os deputados, agora à tarde, vão fazer uma vistoria no hospital regional, no hospital universitário e também no pronto-socorro de Taubaté. Márcio Correia, de Taubaté, para o Banho de Cidade. Obrigado, Márcio. A violência não deu trégua no fim de semana. Em Cruzeiro, um homem de 31 anos foi baleado na madrugada de hoje, quando levava uma amiga até a casa dela. Segundo a polícia militar, o homem caminhava com a mulher, quando o namorado dela efetuou os disparos. A vítima foi atingida por um tiro nas costas e socorrida para o pronto-socorro da cidade. Ele não corre risco de morte. O suspeito está foragido. Em Guaratinguetá, também na madrugada de hoje, um homem de 36 anos foi assaltado e jogado no Rio Paraíba. O crime aconteceu no bairro Beira Rio. De acordo com a PM, ele caminhava por uma rua quando cinco bandidos anunciaram o assalto. Eles ainda agrediram a vítima com socos e roubaram a carteira do homem antes dele se jogar no Rio. Ele conseguiu nadar e foi socorrido pelos bombeiros. Já na tarde de ontem, em Taubaté, a polícia prendeu um jovem de 18 anos, que já tinha pelo menos 18 passagens pela polícia antes de completar a maioridade. Ele foi preso na Vila Marli. De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, o rapaz foi visto com outro jovem e tentaram fugir dos policiais, inclusive com disparos de arma de fogo. Com eles, foi encontrado um revólver calibre .38. E em Silveiras, uma briga no início da madrugada terminou com um dos envolvidos com um dedo amputado. A polícia investiga agora se, na discussão, um mordeu o dedo do outro propositalmente ou se, no momento de um soco na boca, ele acabou se machucando. Nem os envolvidos que foram levados para a delegacia souberam explicar os motivos da briga. O homem machucado foi levado para a Santa Casa da cidade e, posteriormente, transferido para a Cruzeiro. Eles vão passar por exames de corpo de delito e responder por lesão corporal. Um ônibus da VWM Transportes e Turismo foi incendiado na noite de ontem, por volta de 7h30, dentro da garagem da empresa, no bairro Campo Alegre, em Pindamonhangaba. De acordo com a polícia militar, ninguém se feriu. Além do ônibus, que ficou totalmente destruído, como a gente pode ver aí, teve um outro ônibus que ficou parcialmente queimado. Havia forte cheiro de gasolina no local. A polícia investiga o caso e acredita que o fogo tenha sido criminoso. De acordo com a direção da empresa, o prejuízo estimado é de R$ 160 mil. O homem acusado de estuprar, agredir e extorquir mulheres em São José dos Campos no ano passado deixou a Penitenciária 2 de Tremembé, onde estava preso há 10 meses. Três vítimas formalizaram denúncias. Ele vai responder o processo em liberdade. Ricardo de Almeida Vasconcelos, de 35 anos, está solto desde a última sexta-feira. O juiz da terceira vara criminal de São José dos Campos atendeu o pedido da defesa e considerou que o acusado permanecia preso por prazo excessivo. Ele aguarda agora a elaboração de um laudo de sanidade mental em liberdade. O laudo foi pedido pelo Ministério Público e não tem data para ser concluído. Ainda de acordo com a justiça, ele não pode se aproximar a menos de 300 metros das vítimas. O processo segue em segredo de justiça. Na época, pelo menos oito mulheres acusaram Ricardo de extorsão, ameaça, agressões e estupro. Elas contaram que depois de meses ao lado das vítimas, ele se transformava. Ricardo nega as acusações. Em mais um dia que promete ser de manifestações na região metropolitana, o Bande Cidade foi às ruas saber a avaliação da população e de especialistas sobre o movimento. A reportagem completa já já, não sai daí. Agora, meio-dia e 56 minutos.